Esquema fácil para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Todo mundo tem criatividade para inventar, né? Como você disse, 100 milhões de reais de prejuízo para os cofres públicos, né? Um esquema de venda de notas fiscais que servia, inclusive, para mascarar outros crimes, como furtos, roubos de bebidas alcoólicas. Quem participa com a gente dessa entrevista é o doutor Rodrigo Mendes de Araújo, da DOT, né? Que coordenou essa operação. Então, 12 pessoas presas, né, doutor? Muito boa noite para o senhor. Explica para a gente com detalhes, por favor, como é que funcionava esse esquema. Boa noite, boa noite, Silvia. Na realidade, uma investigação da DOT em parceria com a Secretaria de Economia. Nós identificamos nove empresas. Dessas nove empresas, três eram constituídas por pessoas da mesma família. Eles cresceram o olho para esse negócio, porque é um negócio muito lucrativo, né? Só a título de sonegação fiscal para o estado de Goiás, mais de 100 milhões de prejuízos. Perceberam que o negócio era lucrativo. Construíram outras empresas em nome de laranjas, né? E nós identificamos isso na investigação. Como constituíram empresas em nome de laranjas? O cidadão que era faxineiro em menos de um ano, e sem nenhum demérito aqui à profissão de faxineiro, mas em menos de um ano virou um mega empresário titular de uma empresa com uma movimentação financeira enorme. O outro que era operador de empilhadeira, em menos de um ano também, sucesso empresarial astronômico, né? Virou titular de uma empresa muito bem sucedido. Enfim, o outro que era distribuidor motorista de uma distribuidora de bebidas também. E aí, o que essas empresas faziam? Elas vendiam notas fiscais para outras pessoas jurídicas, para outras empresas, né? Para fomentar um mercado paralelo de comércio de bebidas, produtos de furto, produtos de roubo, de bebidas muitas vezes adulteradas, que circulavam aqui no estado de Goiás, fazendo mal, inclusive, para a população goiana, né? Então, o objetivo da operação foi desbaratar essa associação criminosa. Nós cumprimos mandados de busca e apreensão. Doze mandados de prisão, vinte de busca e apreensão foram presos, né? Contadores, empresários, esses laranjas também. Identificamos na investigação que a estrutura dessas empresas era totalmente incompatível com a movimentação financeira. Enfim, havia um escritório centralizado de emissão de notas para pelo menos oito dessas empresas. As notas saíam todas de uma empresa só. Então, um esquema bem articulado, bem organizado, que foi desbaratado hoje pela Polícia Civil. Ô, doutor, e os organizadores, vamos dizer assim, os cabeças dessa organização criminosa viviam num ambiente de muito luxo, diferente dos laranjas, que recebiam um pouco ali por emprestarem o nome para essas empresas. É exatamente isso. Via de regra, os laranjas recebem ali 2.500, 3.000 reais, 5.000 reais para figurarem como titulares das empresas, né? E os cabeças, né, assentavam vida de luxo, moravam em condomínios chiques, aqui em Goiânia, andavam em carrões. Um dos carros apreendidos, um carro novo, custa mais de 400 mil reais aqui no mercado, são poucos em circulação no Brasil. Foram apreendidas armas, né, 4 armas, mais de 100 munições. Na casa de um desses empresários, 40 mil reais em dinheiro vivo. Enfim, foi uma operação bem articulada da Polícia Civil, da DOT, tinha em parceria com a Secretaria de Economia, e nós conseguimos, então, desbaratar essa associação criminosa na data de hoje. Doutor, quem compra essas notas, está passivo de alguma punição? Com certeza. Quem tem interesse de comprar notas inidôneas, né? Com certeza, são pessoas que movimentam um mercado paralelo, de bebidas furtadas, de bebidas roubadas, de bebidas, muitas vezes, adulteradas. E aquele empresário que trabalha dentro da licitude, que é vítima de furto, que é vítima de roubo das suas mercadorias, das suas bebidas, acabam, de certa forma, sendo mais prejudicados ainda, porque esse mercado paralelo é movimentado justamente com a aquisição dessas notas para, de certa forma, dissimular a ilicitude dessas mercadorias que transitam no mercado paralelo. Tá certo, doutor Rodrigo. Muito obrigada pela participação, Silvier. Obrigado.